E aí, galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo, e galera, tô aqui no Roblox e tem um novo código, galera, é isso mesmo, todo dia tem um novo código aqui no Roblox, né, pra ganhar item grátis, quer dizer, não sei se vai ser todo dia, mas por enquanto aí já faz bastante tempo aí que todo dia tem um novo código, né? E lembrando que amanhã vai ter um outro código também, galera, beleza? Mas vamos lá, galera, vou mostrar qual que é o código aqui pra vocês, tá bom? E galera, eu tenho aqui um desafio, eu quero ver quem vai conseguir deixar o like, se inscrever e ativar o sininho de notificação antes de eu conseguir encontrar aqui o Ninja Legends, vamos lá, 3, 2, 1, valendo! Quero ver quem vai conseguir deixar o like, se inscrever e ativar o sininho de notificação antes de eu conseguir encontrar aqui o Ninja Legends, aqui, ó, encontrei, beleza, galera! E já ganhamos aqui, ó, dois itens, tá vendo? Com códigos, e agora vamos ganhar mais um item, galera! Quero muito ver qual que é esse novo item, vamos lá, deixa eu ver aqui, ó, tem que ver aqui, né, onde tem o lugar pra colocar os códigos e qual que é esse novo código, galera! E lembrando que amanhã vai ter outro código também, beleza? O código é esse daqui, ó, deixa eu ver aqui, eu quero muito ver o que que eu vou ganhar, galera! Beleza! Esse daqui é o novo código, estão vendo aí, né? Novo código, e aí eu vou vir aqui, pronto, pode ver aqui, ó, conseguimos, mas vamos ver qual item que eu ganhei com esse código, deixa eu ver aqui, vamos lá! Beleza! Olha o item que conseguimos ganhar, galera! Foi esse item aqui que ganhamos com o novo código! Já vou mostrar de novo aí qual que é o novo código aqui pra vocês, beleza! Vamos ver, deixa eu ver isso daqui, galera! Vamos ver como é que vai ficar aqui com todos os itens, e amanhã vai ter um outro item também, beleza! Amanhã vai ter um outro item, vamos lá, deixa eu ver aqui, e eu vou mostrar de novo pra vocês qual que é o código, beleza! Deixa eu mostrar aqui de novo qual que é o código, é esse daqui, galera! Deixa eu ver aqui, beleza! Vamos lá, calma aí, desse jeito aqui, ó, pronto! Esse daqui é o código, tá vendo, galera? Esse daqui é o código, é só vir aqui, ó, onde você coloca os códigos, e depois vai vir aqui, e pronto! Vai ganhar esse item aqui, que é esse daqui, né? Vamos ver... É, beleza! Já ganhamos três itens, mas tudo bem, galera! Ué, o que aconteceu aqui? Deixa eu ver ali, porque eu não sei o que aconteceu ali, hein, galera! O que está acontecendo aqui? Pronto! Esse daqui é o novo item que ganhamos com o código, mas beleza, galera! Então é isso, muito obrigado quem assistiu até aqui, até o próximo vídeo! Falou!